Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes Bom galera, como vocês podem ver no título, esse vídeo é um pouco diferente do normal Eu vou dar algumas dicas aí, primeiro vou mostrar um glitchzinho pra eu ganhar o item aí, digamos assim, que escondido do jogo E depois vou mostrar algumas dicas bem simples mesmo pra ajudar quem faz trade Quem às vezes é muito prejudicado com esses ladrõezinhos aí, esses scammers e tal, beleza? E bom, vamos já mostrar o glitchzinho Quando você tá nessa página aqui do Rocket League, antes de você clicar no botão pra iniciar Vocês tão vendo aqui, vocês tem que digitar o seguinte No PC e no controle é a mesma coisa, beleza? É o seguinte, ó É cima-cima, baixo-baixo, esquerda-direita, esquerda-direita, BA E ENTER Como vocês podem ver, mudou a tela Mudou pro antigo Rocket League, digamos assim, que é o antigo jogo da Psyonix Que eles insistiram aí na ideia, né? Que é o Super Sonic Acorbatical Rocket Power Battle Cars, né? E como vocês podem ver, não é só uma telinha Diferente Como se você der o ENTER Ó, como vocês podem ver, ó, carregou uma antena nova Se vocês virem aqui na garagem Se vocês virem aqui na antena Tá, é que essa conta aqui eu não tô com a minha conta, como vocês podem ver Porque eu entrei numa conta justamente pra conseguir essa antena Porque na minha eu já tinha Geralmente vocês vão ter um xizinho Aqui no final, porque vocês não conseguiram todas as antenas E essa sim era a última antena pra conseguir, beleza? É uma antena, digamos assim, escondida do jogo Eu sei que muita gente já deve saber isso Porque muitos gringos já fizeram Vídeo falando sobre isso Acho que BR também Mas enfim, tô passando isso aqui pra vocês Achei legal Como vocês podem ver também o fundo Aqui atrás do carro também Ó, da arena antiga do jogo lá Do Super Acorbatical Que caralho é A4 lá E bom, como eu fiz o código Eu vou deixar o código aí na tela Já deve ter aparecido, enfim Que é cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita BA e Enter Que é na tela de início No teclado é só vocês fazerem cima, baixo com as setinhas Digitar BA e Enter Que foi como eu fiz E no controle, né? É a mesma coisa, beleza galera? E bom, eu vou chamar alguém aqui pra fazer uma troquinha Pra participar do vídeo, meu amigo aqui Quando ele vier ao volto, beleza? Bom galera, tô aqui de volta Tô aqui com o meu amigo aqui, Nunca Mexa É só pra mim fazer uma troca com ele E mostrar pra vocês Algumas coisas que acontecem com muita gente Geralmente o Rocket League gosta de fazer várias trocas E acaba sendo prejudicado com os scammers Aqueles caras que gostam de lograr as pessoas E bom, essas dicas podem ser bem inúteis mesmo Pra muita gente Mas eu tenho certeza que vai ajudar sim Quem ainda é novato no jogo Quem tá começando a trocar agora, beleza? Pra não ser roubado, esse tipo de coisa Eu gosto de falar isso Porque eu sei que tem muita gente ainda Que é roubado, perde muito item Então é isso aí Vou fazer aqui a troca com ele Pra mostrar aqui pra vocês O primeiro estilo de troca Por exemplo, eu ofereço o meu chapéuzinho aqui Em troca dessa roda azul, beleza? E provavelmente no chat ele vai dizer Eu te dou vários itens lixo Que eu não tô afim de ter Ele vai dizer algum negócio assim Eu tenho vários itens lixo que eu não quero E eu vou dar pra ti Aí ele vai começar a encher a troca de item lixo Como vocês podem ver Isso aqui é só uma demonstração, beleza? E ele vai tirar o item principal lá de cima, beleza? Aí ele vai geralmente dar pronto na troca assim na hora Exato Eles geralmente são rápidos Como vocês podem ver Isso aqui é só uma demonstração Claro que os scanners são mais rápidos Eles são bem ligeirinhos Vocês podem ver que sumiu a roda azul O item principal da troca E ele encheu de item lixo, né? Se fosse alguma troca importante ali De um BM, você ia sair bem no prejuízo, sabe? Então é isso aí Muita gente ainda cai nessa trollagem Muita mesmo, sério Eu juro pra vocês Pode parecer tosco aí pra alguns Mas eu sei que muita gente ainda cai Então sempre dá uma conferida Se o cara mete esse migué Nossa, eu tenho um monte de item lixo Eu quero te dar como presente Você tem que ficar esperto Porque não é bem assim que funciona, beleza? E bom, também tem o scanner das cores, beleza? Eu vou pedir aí pro Nunca Mecha Botar todos os itens coloridos que ele tem Todos os itens, roda, chapéu, qualquer coisa Pra vocês verem alguma coisa Eu caí sim nesse scammers da cor Pode parecer bem tosco Esse outro ali de trocar o item de cima Eu nunca caí Mas esse da cor sim, eu já caí Porque eu não sabia desse detalhe O cara tinha me oferecido uma sunburst cinza E ele alegou que era branca E eu acabei acreditando porque era bem parecida Acabei saindo prejuízo Não foi tanta coisa assim Mas foi sim, saindo prejuízo Foi o cara me roubou, digamos assim Como vocês podem ver Esses itens aqui Se eu passar o mais em cima Não mostra nenhuma informação do item, beleza? E bom, dá pra ver que é bem nítido a cor deles A maioria, vocês podem ver que essa roda aqui Dá pra ver que é cobalt Esse chapéuzinho aqui também Esse aqui é verde, esse aqui é amarelo Roxo, verde e vermelho Agora esse chapéu aqui, digamos assim O cara pode dizer muito bem que é branco Desculpa E é cinza no caso Vocês podem ver que não dá pra saber se é cinza ou é branco É bem difícil saber mesmo E bom, a única coisa que você tem que fazer É clicar nesse botão aqui Show details, beleza? Clica uma vez só E passa em cima do item que vai aparecer a cor dele E vai aparecer também a certificação Se ele tiver certificação Como vocês podem ver, o chapéu é branco Mas se ele fosse cinza Podia até ser bem parecido Eu já caí sim, como eu já falei Isso é bem tosco mesmo Mas isso eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí Que cai nesse golpezinho da cor Que é bem chato também Geralmente as cores que eles trocam é Cinza e preto Branco Cinza e branco, desculpa Amarelo e lima O lima sim combina muito com o amarelo E alguns itens, né? E bom galera, essas foram as dicas Que foram bem toscas, eu sei Pra muita gente Mas eu tenho certeza aí Que vai ajudar muita gente que é novata no jogo Que vai começar as trocas ainda Ou ainda começou Tá começando, beleza? Então é isso aí Eu sei que foi um vídeo um pouco diferente Mas é isso aí Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um mergulho bem diferente mesmo Eu sei Não tem nada a ver Inclusive que eu faço Mas era só o vídeo Pra passar algumas dicas Que como eu já falei Umas 30 vezes nesse vídeo Pode ser muito inútil Pra muita gente Eu sei Mas vai ajudar sim Muita gente que tá começando agora no jogo Beleza? Queria agradecer aí ao Goku Por ter me emprestado a conta Pra mim fazer Aquele gritzinho da antena Pra me mostrar ganhando a antena A antena, desculpa Já que na minha conta eu já tinha E queria mostrar Ganhando ela Pra ficar um pouco mais legal Beleza? Brigadão aí O Nunca Mexa Por ter aceitado aí O convite E participar aqui Só fazer o videozinho Beleza galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se for muito isso pra você Deixa aqui no like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui